Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Tarasque na Bota apresenta... Coroa de Sangue, uma aventura para o RPG Gruta dos Goblins. Episódio 3, As Habilidades Escondidas do Cocheiro. Jogadores vão preparar fichas de PC pra jogar. Sai da mesa pra imaginação, agora é só ouvir Tarasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. E aí, ouvinte do Tarasque na Bota! Sim, eu sei, é sobre o feed de novo. Eu sei que a gente tem feed da Forja, regras do D&D, regras do GURPS e outros feeds. Mas a gente tá pedindo encarecidamente que você se mantenha atualizado pelo feed principal do RPG Next. Você pode procurar no seu agregado Hot Podcast, você pode procurar no Spotify, o feed RPG Next. Esse feed contém todos os outros feeds anteriores e algumas postagens ou publicações que são exclusivas desse feed. E se você curte a programação do RPG Next, considere apoiar a gente no Padrim ou no PicPay. É padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Agora, fiquem com a aventura! Beleza, galera? Aqui é o Pança jogando com o Monge Kandor. E... é hora do rango! Oi, gente! Aqui é a Shelly, jogando com a Loreta, a trovadora humana. E eu só quero descansar um pouquinho. Olá, guerreiros e guerreiras! Aqui quem fala é a Lucy, jogando com a maga Vanna. E a partir desse episódio, a Vanna vai começar a perceber que ela não é tão indefesa quanto ela pensava. Ela vai começar a descobrir a sua verdadeira força interior. Quem sabe ter um pouco mais de confiança em si mesma. Fala, galera! Aqui quem está falando é o Gustavo Zatoni. E dessa vez eu irei jogar com um humano chamado Sidrek. E... eu vou beber pra esquecer os meus problemas! Sensacional! E aqui é Felipe Sanagel, o carrasco da vez! E vamos ver o que esse grupinho de aventureiros improváveis reservou pra gente hoje. E na última aventura, depois de toda aquela treta no meio do campeonato de arquearia, nossos aventureiros conseguiram recuperar Bernardo Ludovico vivo. Talvez não tão são e salvo assim, mas vivo. Isso é o que importa. Depois daquele combate sangrento e esquisito, depois que descobriram que se tratava de um meio orc que tirou a própria vida, eles decidiram voltar pra Jemish e... talvez tentar uma possível recompensa com o líder da cidade, Octavius Ludovico, pai do nobre raptado. E... ele aparentemente tá muito agradecido. E vamos ver o que ele tem a dizer. Uma produção RPG Next. São mais ou menos nove e meia da noite. A cidade não tá tão eufórica quanto no momento do ataque, quanto no momento da briga. Vocês não ouvem mais gritos, mas as pessoas ainda estão desconfiadas, estão meio tensas. Elas olham de canto de olho pra vocês, mas... Outras, nem tanto, se sentem mais seguras. E até sorrindo pra vocês, uma criança ou outra cena. Só que quando vocês veem uma criança fazendo isso, a mãe já vira a cabeça dela e diz Não filho, vai, rápido, corre, corre. Vocês estão ali, na frente do hall principal agora, dando uma conversada com Octavius Ludovico, que já pediu pra alguns guardas levarem seu filho pra ser tratado, pra alguém ver o estado dele. E ele tá muito, mas muito agradecido pra vocês. Vocês estão ali na frente do hall principal, que parece ser uma madeira muito boa, artigos de luxo, não tão de luxo assim, mas adornos, enfeites, acessórios caros. E, nesse momento, Octavius Ludovico está abaixado, meio que se prostrando a vocês em forma de agradecimento. E, olhando pra vocês quatro, ele diz... Muito obrigado. Eu insisto que a gente coma alguma coisa, eu insisto que vocês passem a noite aqui, não sei qual o destino de vocês, mas eu vou tentar a melhor recompensa possível. De verdade, obrigado. Vocês salvaram a minha linhagem aqui hoje. Ah, mas tudo bem. Você não precisa ficar agachado assim no chão, não. A gente aceita comida assim, não é, amigos? Ah, aceita comida, isso aí. Ah, vai ser um prazer, vai ser um prazer aceitar comida, vai ser um prazer aceitar recompensa. Só que antes eu preciso, pelo menos, de um pouco de água. A minha botinha tá toda cheia de sangue, o meu vestido tá vermelho de sangue, eu tô um nojo. É, o estado de vocês tá realmente meio deplorável. Eu vou preparar um quarto e, talvez, um banho pra vocês. Não sei se vocês querem, é o mínimo que eu posso fazer. Eu não tenho certeza da quão valiosa, ou o que eu tenho pra oferecer como recompensa vai ser pra vocês, mas eu vou fazer o possível. Eu gostaria que vocês tomassem o banho de vocês depois do nosso banquete, depois da nossa conversa. O que acham? Por mim, tudo bem. Eu vou lá fora, eu vi o coxo de um cavalo lá fora, e de água, de cavalos, e eu vou lá. Só lavar as pernas, eu não tô me aguentando, mas... Eu já volto. O Cidric, ele olha pra Loreta. Como você está formosa. Já isso é o tipo, agora que tá cheio de sangue, né? A Loreta só manda um beijinho pro Cidric e sai. É assim que elas fazem hoje em dia. Mandam um beijo e caem fora. Me passe uma bebida mais forte. Ele é emo, cara. A Vanna fica olhando pra ele, ela com o olho arregalado assim, ela ajeita o óculos. Nossa. Renegado é mochinho, só que me faltava. Enfim. Octavius começa a entrar no hall, deixando a Loreta andar, e estica a mão pra dentro do hall. Por favor, me sigam. Eu acho que na minha sala, os meus funcionários já devem ter colocado alguma comida, alguma bebida. Comida. Me sigam, me sigam, me sigam. Vocês vão adentrando a hall principal, passando um grande tapete vermelho, vários candelabros iluminando o caminho de vocês. Os funcionários passam rápido, editando o olhar pra vocês, principalmente pra Cidric, que é uma figura meio assustadora. E vocês veem uma porta, bem grande. Na verdade, só um portal, sem uma porta. E ele estica a mão e diz, por favor, aqui é a minha sala, entre, por favor. Ah, obrigada, moça. Vocês veem uma sala razoavelmente luxuosa, com uma mesa enorme, várias cadeiras em volta dessa mesa, e uma espécie de poltrona improvisada. Vocês imaginam que seja a cadeira do Octavius, porque tem alguns adornos e o símbolo da família real. E em cima da mesa vocês veem várias canecas de hidromel, dois jarros com água, um porco assado, alguns pedaços de frango, e alguns pães e fatias de queijo. Ei, ô, senhor, senhor, pode pegar? Fiquem à vontade, deixa eu só me ajeitar aqui no meu lugar. Ah, que cadeira confortável, minhas costas agradecem. Por favor, sentem-se. Sendam-se em casa. Ah, sim. Que maravilha. Vocês começam a comer, a fazer o desejo de um de vocês ali, Cândor já está acabando com praticamente as duas pernas do leitão que está ali, com a maçã na boca. Estava com a maçã na boca, porque o Cândor já comeu. E vocês vão ali, jogando um papo fora, quando, de repente, Octavius limpa a garganta e interrompe vocês. Me perdoem, mas eu acho que eu preciso falar de negócios com vocês. O senhor quer falar de negócios? Moço, engole primeiro, moço. Depois você fala. Você está caindo tudo aqui. Dá sua boca os pães aqui, moço. Olha só. Eu estava com fome. Ai, aventureiros tão simples e tão bem capacitados. Moço, senhor, seu Octavio, né? O seu nome? Octavius. Octavius, isso, isso. Moço, a gente precisa também fazer umas perguntas para você, né? Como a gente tinha dito antes que ia ajudar a achar o seu filho e descobrir o que aconteceu. Nós precisamos fazer algumas perguntas. Moço, posso fazer uma pergunta? Claro, até duas. Posso pegar esse frango aqui? Sirvam-se. Obrigado. Quando ele fala isso, ele bate palma e... Ei, funcionário! Ei, você! Paulinho! Mais comida, por favor! E mais uma rodada de hidromel? Vocês aceitam? Ah, sim, sim. Bom. Para mim não precisa, não, moço. Muito obrigada. Eu estou bem com água mesmo. Mais uma rodada de hidromel, por favor. Eu aceito, porque a minha garrafa já está vazia. A Vana dá um pulo com o lado dela. O funcionário sai de cabeça baixa, todo apressadinho. Ah, vocês estão aqui! Achei vocês! Aí vocês veem, a Loreta aparece assim, com a saia molhada, as botinhas molhadas, e ela está segurando no braço, assim, de um dos soldados. Muito obrigada, meu querido. Você foi muito útil. Ela manda um beijinho para o soldado, assim. De nada. Rodinária! A Vana vira para o candor. Ah, a saia irmã é bem alegre, não é? Isso porque ela não está comendo ainda. Irmã, espero que você não tenha comido tudo. Dá um espaço aí. Vai mais para lá. Arroto. Asterisco, arroto, asterisco. O queijo? Então, moço, o senhor é o que está. Sim. Eu acho respeitoso que eu respondo as perguntas de vocês primeiro, antes da gente falar de coisas mais importantes sobre o futuro. É, está bem. Bom, e nós precisamos saber, o senhor, por acaso, tem algum inimigo, assim, declarado? Ou que o senhor tenha alguma desafinidade com ele? Veja bem, minha cara, além das tribos bárbaras que vivem ao norte, depois da terra de ninguém, eu não consigo pensar em qualquer pessoa que teria coragem, que teria a envergadura moral de tentar alguma coisa para com membros da família real, assim como somos nós. Tudo bem que meu filho é apenas o décimo nono na linhagem da família real, da atual família real, mas, ainda assim, a família Pártria, um tanto quanto a minha família Ludovico, não, eu não conheço nenhum inimigo que nós possamos ter, não. E é isso que mais me amedronta, que mais me incomoda. O futuro está muito esquisito. Mas me digam, o que aconteceu naquela floresta? Bem, o que aconteceu foi que a gente tentou seguir aqueles senhores mal vestidos, e o meu amigo Cydra, que é muito bom rastreador, conseguiu achar o traçado, e aí nós chegamos até eles e recuperamos o seu filho, que já estava bastante debilitado no momento, infelizmente. Sim. Pobre Pernardo, ele não tem muito vigor, por assim dizer. É, mas ele aguentou bem. Que orgulho. Principalmente aquela terra toda na cara dele. Mas, então, o combate foi feroz? Foi muito difícil? Como foi? Eu vi que vocês chegaram banhados em sangue. Eu quero, eu quero... Todo mundo olha para o Cedric. Eu sinto que esse cara está preocupado com o combate fora a essência do filho dele. Precisa ter que fazer algum teste para isso? Não, não. Você vê que ele está... Ele mostra uma preocupação genuína mesmo. Nada necessariamente suspeito. Beleza. Moço, o senhor, por acaso, tem ideia do porquê eles iriam querer sequestrar o seu filho? A única coisa que me vem em mente é talvez tentar uma... sequestrar um nobre e querer ouro por isso? Eu não consigo pensar em mais nada. O senhor, por acaso... Ela tira um bloquinho, assim, tipo de jornalista. Reporta com essa notária. O senhor, por acaso, viu ou ouviu alguma coisa estranha nos últimos dias? hum, não, não. A única coisa estranha que eu consigo pensar é a falta de vários nobres que costumam vir aqui para o campeonato todo ano. Pelo menos uns 10 não compareceram, o que me pareceu meio esquisito. Mas algum nobre apareceu? Ah, sim. Alguns apareceram, sim. Bom, menos mal. Será que existe a possibilidade dos outros terem sido sequestrados também? Ah, eu não tenho certeza. Faz muito tempo que eu não troco mensagens sobre assuntos importantes com a capital. Mas isso vai mudar hoje. Vejam bem, eu não tenho necessariamente uma quantia abundante de ouro aqui comigo guardada. Digamos que os impostos são cada vez mais caros. tanto os impostos que eu tenho que cobrar do povo aqui quanto os impostos que eu tenho que mandar para a capital. Eles são meio... Ah... Vigários, eu acho que não é a palavra certa. Mercenários também não, sem ofensa para vocês. Mas eles têm pedido mais ouro que o normal, o que tem um suado esquisito, já que não tem nenhuma guerra iminente chegando. Enfim... Eu imagino que o que eu posso dar de recompensa no momento para vocês é não mais que 20 moedas de prata para cada um de vocês. Eu sei que não é muito, principalmente por terem salvo um membro da família real, mas eu acho que eu posso recompensá-los de outra maneira também. Ele tira um pergaminho debaixo da mesa, pega um potinho de tinta... Não, não, senhor. Eu não vou conseguir comer isso aí, por gentileza. Veja outra coisa. Não, não, meu caro. Calma, espere um pouquinho. Vocês estão esquecendo de uma coisa. O quê? Amiguinhos, aquele torneio de aquearia nunca aconteceu. Nosso querido nobre aqui tem pelo menos três mil moedas no bolso, que seria o prêmio para o melhor arqueiro. É, pois então, veja bem, você não faz ideia do quanto dinheiro eu vou ter que perder por causa desse incidente. De alguma maneira, a capital vai conseguir me culpar indiretamente. Eu imagino que eu vou ter que mandar tudo isso para eles. E não... Quem vai entregar essas moedas, com certeza, não vão ser mercenários os quais eu acabei de conhecer. Lamento. Droga, Lorita. Fica quieta. Não estrague os planos do mestre. Ai, irmão, eu já falei para você, eu vou precisar comprar um vestido novo, eu vou precisar comprar botinhas novas, eu estou toda estragada. A gente dá outro jeito. Não faça coisas para morrer depois. Não, 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 não se precipitem. Sabe por quê? Ele começa a escrever no papel, molha a tinta, escreve, molha a tinta, escreve, enquanto isso ele vai falando. Eu imagino que vocês mereçam, no mínimo, algum respeito da família real, dos membros da capital, por terem salvo um nobre, por mais que eles não estejam muito alto na cadeia de prioridade da realeza, mas ainda assim vocês são merecedores, vocês são pessoas de honra. Eu garanto que alguém na capital, talvez o rei mesmo ou o ministro da guerra, eles vão recompensar vocês, quem sabe até contratar os seus serviços de novo, tornar vocês agentes reais ou funcionários diretos da guarda real. Não tenho certeza, mas eu posso escrever uma carta indicando os serviços de vocês e lá eu acredito que eles possam dar uma recompensa mais à altura do serviço que vocês fizeram para mim. Está sim, então, moço, para mim, no caso, o que me ajudaria muito seria se o senhor conseguisse alguma informação, sabe, sobre o paradeiro daquelas pessoas que eu estou procurando, então, no caso, eu gostaria muito de informações, não precisa recomendação de nada, não. que pessoas, Vanna? Então, eu estou procurando quatro pessoas que estavam comigo, há um tempo atrás, aconteceu alguma coisa que eu não me recordo, ela começou a ajeitar o óculos dela, eu não me recordo muito bem, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu. mas a gente tem aqui um super rastreador, você podia ter pedido para o nosso amigo Cedric para procurar essas pessoas? Verdade, eu rastreio a base de milho. São pessoas, não são galinhas. Depende do seu ponto de vista. Cedric ou pipoquinho. Ela vira para o Cedric e ela dá dois tapinhas nas costas. É, eu sei, moça, eu sei, você é muito bom em rastreamento, eu sei. Eu sou, eu sou foda. Minha cara, eu acho que se você me disser o nome dessas pessoas, eu posso pedir para checarem nos arquivos reais o paradeiro dessas pessoas. Se elas passaram pela capital ou se foram avistadas ou se contrataram algum serviço da realeza ou de algum agente real, eles com certeza vão ter alguma informação para você. Então, né, moça, é o seguinte, eu não tenho o nome delas. Eu, eu acho que eram amigas minhas, eu não tenho certeza também, mas eu, eu sei que mais ou menos, é, uma era loira, a outra era meio ruiva e, e outras duas eram morenas. Elas têm mais ou menos a minha estatura. ruiva loira morena e a estatura da, o seu nome, perdão? Meu nome é Vana, Vana Borana. Vana Borana. Pronto, eu indiquei aqui nessa, nessa carta que um de vocês vai requisitar sua recompensa em informações. Tudo bem? Você aceita? Ah, muito obrigada, mas qualquer informação ia me ajudar muito, sabe? Tudo bem. Ah, bom, eu acho que eu já acabei, deixa eu dar mais uma lidinha aqui. É, nós precisamos uma pergunta, nós podemos por acaso falar com o seu filho? Eu imagino que Bernardo ainda esteja apagado, talvez amanhã de manhã ele esteja consciente. É, seria bom se nós fizéssemos algumas perguntas para ele, de repente ele ouviu alguma coisa lá na floresta e ele pode ter alguma informação útil para a gente. Ah, bom, só um segundinho, ele enrola a carta que ele estava escrevendo, joga um pouquinho de cera em cima, pega tipo um carimbo com um símbolo J, vocês imaginam que seja de Janish, da família Lolo Vico, e ele faz a marquinha ali e sela a carta. Ele oferece para a Loreta, aí ele aponta a carta para a Vanna. Alguma de vocês duas pode cuidar a carta para mim, para vocês, por favor? Pode ficar comigo, tudo bem, eu deixo aqui na minha bolsinha. Tudo bem. Você estende a carta para a Vanna, ela tinha botado um pãozinho na boca e ela está meio estática, assim, com o olho perdido, longe, ela não está nem vendo sua mão com a carta balançando na frente dela. Tem um pedaço de pão na frente do seu olho. Ela está estática ali, parece que não há estátua. Ok. Bom, depois que você pega a carta, ele completa. Bom, aí tem, aí eu relato tudo que vocês fizeram por mim, agradeço muito e eu estou requisitando para que vocês recebam algum tipo de recompensa a mais ou que, ao menos, tenham seus serviços contratados ou que ofereçam algum tipo de trabalho mais bem, mais lucrativo para vocês. Eu acho que é tudo que eu posso fazer, mas ainda assim, ficar bem quisto com a realeza traz muitos frutos para as pessoas aqui nesse reino. Imagino que vocês saibam disso. Senhor, falando em, desculpa interromper, falando em frutos, Aquele saco de maçã ali está disponível? Claro, meu caro, claro, me impressiona que vocês tenham acabado com toda a comida e tão pouco tempo, mas sirva-se, por favor. É que tinha pouco, né? Nota, só ele só acabou. É, né? Ele levanta na mesa, bom, eu vou pedir para prepararem a sala de banho para vocês e também o quarto de visitas. Se vocês quiserem dormir por aqui, fiquem bem à vontade. A Vanna ainda está estática ali, está com o pãozinho quase caindo da boca. Muito obrigada pela sua hospitalidade, seu Octavius. É, só mais uma pergunta. Não vai mesmo ter o campeonato de aquearia? A gente veio aqui só para isso. Não, não, eu acho que não seria prudente insistir em realizar o campeonato depois do incidente. A cidade inteira está tensa, inclusive os participantes. Pois então, com a licença de vocês, eu acho que eu vou ficar do lado do meu filho nas próximas horas. Espero que ele consiga se recuperar. pela manhã eu vou tentar descobrir se eu não consigo ninguém, se não tenho uma caravana comitiva ou sequer um mercador saindo da cidade possa dar alguma espécie de carona para vocês, já que vocês estão a pé, não é mesmo? É, seria ótimo. Pois é, então. Paulinho, Paulinho, oi, oi, pode falar. Você pode preparar o quarto de visitas para eles e inclusive a sala de banhos também. Eles vão pousar por aqui e hoje vão sair pela manhã. Tudo bem, me segão. vocês veem um funcionário miudinho. Senhorita. Eu vou levar esse saco de maçã. Fique à vontade, meu senhor. O Cyrox está olhando para o chão com três garrafas vazias de hidromel na frente dele. Os senhores podem me acompanhar? Claro. Boa noite, senhor Octavius. Yakuru! Boa noite. E ela dá um tchauzinho para o Octavius como se estivesse falando um boa noite em outra língua para ver se aquela palavra que a gente ouviu lá, o Yakuru, se ele tem alguma reação a essa palavra. Olha. Nossa. Não, ele só acena e fala boa noite. Vira as costas e sai andando. Vocês levantam todos e a Vanna ainda está lá sentada. O Cyrox também. Porra, que gênio aí, cara. Porra. Vanna, faz um teste de controle, por favor. É. Aqui, rolando. Opa, um vinte, não natural, mas um vinte. Uau. Vanna, nos últimos dois minutos, enquanto Octavius falava, é, então, eu acho que eu vou... Você começa a ouvir a voz dele abafada e a conversa de todo mundo abafada, como se você estivesse se sentindo um pouco alheia, um pouco deslocada. Sua mente começa a não enxergar mais aquilo que você estava vendo, aquela cena que você estava vivendo e presenciando. Você ouve uns gritos femininos ao longe, um segundo grito. Você começa a sentir calor, você vê fogo, você olha pra frente e enxerga um campo. No meio desse campo existe um... um... uma falha de grama, onde a grama está preta, como se alguém tivesse tacado fogo naquela partinha ali. Você enxerga quatro corpos, meio jogados, meio ajoelhados, meio encostados. Ao lado desses corpos, uma árvore, seca, sem folha nenhuma. Você começa a sentir um calor esquisito, você tenta olhar para as próprias mãos e... acorda e volta para onde você estava. Está todo mundo levantando e saindo da sala e você com um pedaço de pão na boca. Aí ela olha e volta assim... Ah, 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 o que aconteceu? Cadê todo mundo? Você vem, Vanna, a gente vai tomar um banho para dormir. Ah, 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 sim, eu estou indo, eu estou indo. Aí ela, ela pega, ela está, ela tem duas luvas, um par de luvas, assim, que está calçada nas mãos, são luvas que tem os dedinhos cortados, ficar os dedos para fora. Aí ela dá uma esfregada assim na mão, na palma da mão. Tá, é, está indo, está indo. Aí ela levanta e caminha em direção a eles. O funcionário está olhando com uma cara muito esquisita para você e diz, ah, sei lá, vocês podem me seguir, por favor. Tá bom. Ele vai andando, passa por um corredor, passa por outro corredor, ele está silencioso, vocês vão acompanhando ele, o barulho de passos e a coa no hall inteiro e de repente ele para. O Sidrek está vindo? Desculpa. O Sidrek? O Sidrek está vindo? Oi. Ele está vindo com a gente? Ele está cambaleando, mas está. Beleza. Você ouviu um soluço do Sidrek. Ele não está ouvindo nada, ele está bêbado. Ele para em frente a quatro portas simétricas do mesmo tamanho e ao lado dessas quatro portas uma porta bem maior com pedra em volta, pedra entalhada nas bordas do portal. Ele estende a mão para as portinhas e diz, ah, então, esses são seus quartos e aquela porta maior ali é a sala de banho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. E aí ela já sai saltitando feliz para a sala de banho já abrindo o vestido dela. Moça, moça, calma aí, moça, tem muitos homens aqui, moça. Completamente alheia a qualquer coisa. Você vê várias divisórias com uma cortina na frente. São mais ou menos dez divisórias, você imagina que sejam boxes ou as banheiras, os lugares, entre muitas aspas, privados para cada um tomar seu banho. A dona, a dona, olha, a vana pensa, ai, ducha, por favor, é uma ducha. A ducha consiste em um balde assim no alto e puxa uma cordinha. Uma cordinha, é. Loreta, você abre a primeira cortina e você vê um buraco no chão, uma banheira meio que improvisada, vários sais de banho nessa banheira e ela está fumegando, a água está quente. Que luxo! Ô, Loreta, vê pra mim aí, tu acha que eu caio nisso aí? Olha, irmão, eu acho que com jeitinho. Depois de passar o sabonete, hein, tão fácil. Gente, sabonete? Só não sei se sai. A Loreta olha e fala, enfia aqui, cara. Com o busco, gente, não existe buraco estreito. Essa parte é... Alto sensuíço. Essa parte é que eu vou cortar pra poder manter os 14 anos, né? Exato. Ó, conformistas. se impressionam com bens materiais. Sou como zumbis correndo atrás de sua própria sepultura. Sepultura. Obscura, gélida e fria. Caralho, bateu, hein? A Loreta põe a cabeça pra fora, assim, do divisório dela. Olha assim pro Sajic. Tá, eu vou... Sajic, vai tomar o banho que você está precisando. Vou voltar e pegar uma dessa daí também, pra mim. Moço, como você está poético, moço. Eu apenas estou triste. Vocês tomam o banho de vocês, vocês três. Candor, antes de tomar seu banho, você entra no quarto procurando alguma coisa pra tomar, você vê uma jarra de água, um copo de cobre e uma garrafa de hidromel. Jurei que eu ia dizer um copo de coca, cara. Uma lata de coca, um Big Mac. Geladinho. Patrocina a nós. É. Acho que eu... Acho que eu já comi o suficiente, mas uma aguinha vai descer bem. É. Tá, você toma sua aguinha, volta pra salas de banho, ou não? Vou tomar um banho, pra ficar fresquinho. Ok, e o tempo passa, vocês vão jogando conversa fora, fazendo comentários uns com os outros. Oi, Star. Só uma nota. O Sário tá dentro da banheira com captura debaixo do chuveiro. Tá de roupa. Vai pegar a frieira. Com aquela musiquinha do... Com a música The Science do Coldplay tocando a música dele. Ok. Vocês tomam banho de vocês, vocês voltam cada um pro seu quarto. Sim? Sim. Ok. E em menos de meia hora, o cansaço bate, o desespero daquele dia esquisito e eufórico vai alcançando vocês e vocês acabam pegando no sono. É uma noite tranquila, exceto pra Vanna, Vanna você teve pesadelos que você não lembra exatamente. Você lembra só de fogo, calor e uma espécie de nuvem de fumaça. É tudo isso que você lembra quando você acorda. Você acorda mais ou menos às seis da manhã. O céu ainda tá aquele azul meio blasé. Os passarinhos estão começando a piar e a... pá o céu. Você vê... Você olha por uma janela ali no quarto que você tá. Você vê o sol começando a nascer e vocês vão acordando. Aos poucos. Muitos poucos funcionários andam pelo corredor do lado de fora É... Licença, deixa eu só fazer uma pergunta. É... No... No primeiro episódio você tinha falado da árvore seca com um símbolo. Uhum. É... Como era esse símbolo? Você já sabe, assim, tem como fazer o desenho dele, sei lá, pode ser até no Roll20 aí, só pra saber mais ou menos como é que era, porque de repente eu posso reconhecer em algum lugar, né? Ok. Você faz um teste de heráldica, só que mais a sua sabedoria. Sabedoria mais 3, então... Menos 3, mais 3, 0, né? Uhum. D25. 15. 15. Então, nessa última visão você não lembra de ter visualizado aquele símbolo que você viu aquele dia na primeira sessão durante o campeonato você teve um flashback esquisito. E você sabe que o símbolo da religião oficial do reino, o reilonismo, você sabe que é um sol. É um sol meio esquisito com as bordas meio tortas. E o símbolo que você viu aquele dia entalhado na árvore era esse sol, porém, com um pentagrama invertido por cima e um olho bem no meio. Um olho no meio do pentagrama. Exato. É o sol do reilonismo com um olho no meio do sol e um pentagrama por cima, invertido. E vocês vão acordando um depois do outro vocês vão saindo do quarto de vocês, abrem a porta mas ainda permanecem no quarto. Dá uma levante. Ai, ai, Loreta, Loreta, ajuda aqui, deu ruim. Ai, ai, coluna. Ai, mas logo cedo, irmã. Ai, você esqueceu de fazer os seus alongamentos à noite? Acho que foi azeitona. Ai, foi a salada. Já falei pra você não deixar os caroços da azeitona no colchão. Vem cá, deixa eu te ajudar. Obrigado. Estica aqui. Obrigado. Um, dois, três e... Ai, obrigado. Você ajudou. Ajudou muito. De nada. Será que todo mundo já acordou? Ela sai correndo e vai bater na porta do Cedric assim e bate assim freneticamente. Cedric, Cedric, bom dia, acorda. Aí ele abre a porta. Bom dia, todo dia. Tomei um porre ontem. E um banho de roupa, pelo visto. Nossa, deve estar um cheiro de cachorro molhado aí. Só tomei banho porque estava bêbado. Normalmente eu não tomo banho. Nossa. É. Eu não sei se você está cheirando melhor ou pior do que antes. Aí ele olha você de cima a baixo. Você está mais feia hoje. É, eu sei. É a falta de sangue. Cedric. Sangue? Quem disse? Pessoal doido. Aí ele sai. Cedric, faz um favorzinho pra mim. Faz um teste de constituição de vitalidade. Aí ele sai e cai. É. Teste de ressaca. Então eu só vou jogar o D20 só com o modificador da vitalidade. Isso. Jogando. tirei 16 mais um da vitalidade. 17. Tudo bem. Você sente que a sua noite de sono foi péssima. Você não sabe como você não está com febre porque você dormiu com roupas molhadas. Você ficou com a friagem. Você quase entanguiu a noite inteira. Fora a ressaca. Mas você conseguiu acordar bem, pleno, princesa. Princesa. Pergunta técnica. Eu recuperei todos os meus pontos de vida? Nopes. Poxa vida, mas eu dormi. Então você vai recuperar alguns. A gente já ganhou um só, né? E 10 pontos de mana cada um de vocês. Shit. Pontos de mana. Estamos todos todos certos. Tudo certo? Nada é resolvido. Ok. Vocês vêm se aproximando pelo corredor vindo do hall principal. Uma senhora de idade bem avançada, baixinha, com vestes como se fosse serviçal ali do hall, do Octavius Rodovico, de onde ele mora. Ela vai se aproximando de vocês e diz Com licença, senhora. Bom dia. Bom dia, moça. Bom dia. Senhor Octavius, gostaria da presença de vocês, a Cota. Tô falando que esse velhinho gostou da gente. É que nós somos adoráveis, não é mesmo, irmão? É sim. Será que é comida de novo? Vamos, amigo. Uh, ele sai correndo. Tragam suas coisas, por favor. Eu não tenho nada mesmo. Ai, ó. A Alvana vira pro Sardar. Moço, você está bem, moço? Você precisa de alguma ajuda aí? Não. Somos almas melancólicas que vagam pelas noites sombrias em busca da alegria ilusória. Ela fica com o olho arregalado assim, meio, vai meio pra trás. Cachaça tá na mente ainda. Ah, está bem, moço. Meu, tu escreve isso ou sai na hora, cara? Desculpa, é a bebida. A garrafa vazia cheia de histórias, meu caro. O que será que ele deve falar quando toma açúcar? Vamos, vamos comer, moço. Vamos. Aí, ela bota a mão nas costas dele assim, acompanhando a serviçal. Ela vai dizendo por aqui, por aqui, sigam-me, sigam-me. E até que, depois de andar quatro corredores pra direita, direção oposta que vocês andaram pra chegar aos quartos de vocês, vocês passam pelo hall principal, viram mais alguns corredores e param em frente a uma porta de madeira bem grande. Ela abre a porta e por aqui, por favor. Eu sigo. Certo. Vocês entram, vocês se deparam com uma sala que o interior é de pedra. Tem um cheiro meio esquisito, um cheiro meio que de alguma mistura alcoólica, mas que não é consumível. Não é um drink alcoólico. Droga. Vocês vão entrando e vocês veem uma mesa de madeira com várias almofadas em cima. Em cima dela, o corpo de Bernardo Ludovico, agora com menos vestes, umas vestes mais simples, mais frescas. Ao lado dele, Octavio Ludovico tá pegando na mão dele com a cabeça meio baixa. E atrás deles, dois guardas parados, imóveis. Assim que vocês entram, Octavio levanta a cabeça, e vocês veem que a cabeça de Bernardo vira em direção a vocês. Vocês veem que ele tá acordado. Fraco, com uma cara meio triste, mas acordado. Octavio então solta a mão do filho dele e se aproxima de vocês. Bom dia, senhores. Como dormiram? Eu dormi super bem. Já tive noites melhores, mas... E como está o seu filho, hein? Ele está bem depritado ainda. Está se recuperando. Eu acho que a pancada na cabeça foi mais forte do que eu previa. Mas enfim, eu vou pegar a recompensa de vocês. Eu preparei também alguns suprimentos para a viagem. Imagino que vocês vão partir daqui, a menos que queiram se tornar moradores da cidade de Amish. Sai fora, mané! Com licença, se quiserem perguntar alguma coisa para o meu filho, tenha vontade, mas tendem a não abusar. Ele ainda está bem fraco. Claro, nossa, claro. O Loreto já está lá do lado do Bernardo. Que bom que você estava preocupada. Como é que você está se sentindo? Está tudo bem? Dói em algum lugar? E aí ela está olhando assim, está olhando o machucado, porque foi ela que prestou lá os primeiros socorros. Você vê que ele foi muito mais bem tratado. Você vê que está com várias melequinhas em cima ali do machucado, provavelmente coisas para fazer cicatrizar mais rápido. Mas você vê que foi uma pancada feia. O que você fez ajudou, mas ainda assim foi uma pancada bem forte no cucuruto dele. ele diz Ai, tá doendo ainda. É, eu tô fraco ainda, mas obrigado. Meu pai disse que vocês me salvaram. É, licença, mas só, eu acho que a gente não perguntou assim. Quantos anos parece ter esse rapaz? 20 alguma coisa. O Kandor chega bem sério assim do lado dele. E garoto, vou ter que te fazer uma pergunta muito séria, viu? Fique à vontade. Posso comer esse bolinho? na verdade isso é uma mistura cicatrizante. Eu não imagino que seja comestível. Na verdade isso é erva de maracatá com pirujá de carabundu. Meu Deus. Eu conheço muito bem essas coisas. Ah? Você vai ficar bom amanhã rapidinho, mas se eu puder levar isso aqui vai ser muito bom porque eu posso curar esse pessoal aqui que tá todo mundo muito detonado da última batalha. Pode levar, eu imagino que meu pai tenha mais pra me tratar. Coitado, passou a noite inteira do meu lado. Ele tem algumas habilidades médicas também. Ele é muito habilidoso. Se não fosse por ele eu imagino que ele poderia estar morto. Calma, moço, calma. A gente não precisa desvistir um santo pra vestir outro como dizem por aí, não é? Eu tenho uma receitinha aqui depois a gente pode procurar alguns ingredientes pra fazer e aí pode com essa receita curar a vitalidade de algumas pessoas aqui, não é? Do nosso grupo. Vamos aqui só aproveitar que o nosso amiguinho está bem aqui, não é? O senhor Bernardo, não é isso? Sim. Você se importa se a gente fizer algumas perguntas pra você? Eu ainda tô me sentindo meio tonto, mas podem perguntar. Certo, são só algumas perguntinhas básicas. Moço, por acaso, quando o senhor se lembra quando o senhor estava caído ali na floresta ou de repente até antes enquanto você estava sendo carregado por aqueles moços ali, por acaso você escutou alguma coisa eles falando alguma coisa, alguma informação de alguém de algum lugar? Bom, eu me lembro que eu acordei em algum momento em que eles estavam acendendo a fogueira e eles diziam um pros outros e não acredito que eles nos contrataram. Isso é muito curioso. Eles pareciam desacreditados com uma pessoa que passou o serviço pra eles. Mas eles acabaram notando que eu estava começando a recobrar minha consciência e me deram mais uma coronhada no mesmo lugar de antes. Eu acho que é isso que causou acho que meu pai disse traumatismo, alguma coisa assim. Ah, pouca coisa. é, incerto. E eles falaram você por acaso ouviu mais alguma coisa a respeito de algum plano deles ou foi só isso mesmo? Não, não, foi só isso que eu me lembro. Ah, deixa eu me perguntar agora. Vocês acabaram com a vida dos meus raptores? Ah, pode-se dizer que sim, não é? Ai, ai, rir dói, mas, obrigada. Octavius Ludovico entra na sala agora, carregando uma sacola relativamente grande. Ele estende a sacola pro Cândor, pensa duas vezes e estende a sacola pra Loreta. Ah, ele diz, ah, obrigado por tudo, aqui estão alguns suprimentos pra viagem de vocês e as moedas de vocês estão aí também. Ah, obrigada, moço. Ah, eu, ah, eu lamento ter que insistir, mas, eu não posso mais ficar abrigando vocês aqui, os nobres estão começando a se sentir desconfortáveis e desvalorizados de eu abrigar pessoas que não fazem parte da realeza aqui no Hall, eu lamento. Certo. Mas eu imagino que conseguir uma espécie de guia pra vocês em forma de agradecimento como uma última recompensa é tudo que eu posso fazer por vocês, ele vai estar esperando vocês lá fora. Sim, eu já fiz bastante pela gente, senhor Octavius, tá tudo bem. Agora, se esses nobres que o senhor diz se incomodam com a presença de pessoas que salvaram a vida do seu filho, eu acho que é melhor o senhor repensar essas suas amizades. Amizades? Tchau! Ai, nesse ninho de copras existem poucos amigos, minha cara. É melhor aumentar o estoque do soro, então. Moça, moça, espere, só mais uma perguntinha aqui pro seu filho antes da gente ir embora, é coisa rápida. É, seu mocinho. Oi. Só mais uma última perguntinha. Por acaso, assim, o que você viu daqueles moços, você viu alguma coisa de símbolo com eles? Não, não. Não me lembro de nada. Me perdoe. Está bem. Você não lembra de nenhuma conversa, nada que eles falaram, algo que possa ajudar? Tirando aquilo de eles estarem incrédulos com os contratantes, não. Entendi. Senhor Ludovic, o senhor conseguiu algum tipo de transporte pra gente? Eu acho que o guia de vocês vai esclarecer isso. Tá certo. Nós podemos lhe ajudar em mais alguma coisa? Não, não. Já fizeram muito por mim e pelo meu filho e pela minha família. Obrigado. Então, pessoal, acho que nós precisamos ir para deixar o senhor Ludovic numa posição mais confortável com seus parceiros. Não, então a gente pode ir embora, né? Tchau, senhor Ludovico, tchau, herdeiro do senhor Ludovico. Tchau. Até um dia. E vocês saem daquela sala, aquela espécie de enfermaria que vocês estavam dentro, os guardas ainda imóveis inertes, só assistem. Vocês deixam aquele local, vão fazendo o caminho contrário pelos corredores de madeira, os candelabros estão apagados porque é dia e ainda entra luz solar pela janela. Vocês chegam até o hall principal em que o tapete vermelho desponta para a parte de fora, para a porta principal e vocês vão caminhando. Assim que vocês saem dali, vocês percebem que o sol já saiu, não está escondido mais, assim como a hora que vocês acordaram e vocês veem as pessoas meio que ignorando vocês. São fazendeiros que passam, um mercador ou outro, um mendigo ou outro, uma pessoa bêbada que acabou de ser encontrada na sarjeta nesse momento, mas eles... Não é o saio. Certamente. E vocês percebem... É outro de capuz preto, né? Apenas os que estão muito próximos de vocês olham, mas não apresentam medo nem ficam impressionados. Não que eles ignorem, eles só não estão mais assustados, tanto quanto ontem. Num dia somos heróis, no outro ninguém nem sabe quem a gente é. ali no coxo do hall, vocês percebem uma coisa que não estava lá ontem quando vocês chegaram. Tem um carro, uma carroça, na verdade, com dois cavalos. Dois cavalos pelo grisalho, pelo meio ruim, bem... não necessariamente velhos, mas eles estão longe de ser jovens alazões. O carro de boia é relativamente bem cuidado, porque vocês veem que a pessoa que é dona daquela carroça faz a manutenção com uma certa frequência. e em cima desse carro vocês veem uma figura velha. Um senhor com um capuz meio verde escuro. Ele tem um cabelo branco que cai assim pela franja, olhos verdes, nariz fino, meio arrebitado. Ele está com uma cara de tédio na posição do cocheiro da carroça e quando ele olha vocês ele acena olha, parece que achamos o nosso guia. Eu imagino a quantidade de buraco que a gente vai passar com esse moço dirigindo. Moço, moço, é você que vai nos levar até a cidade? Oh, mas é claro, eu seria o guia de vocês. Certo, pessoal, subam, olha só, eu peguei umas ervas do senhor Ludovic e como o nosso último dia foi um dia difícil, eu estava pensando se vocês não querem que eu passem essas ervas em vocês. Moço, você me deu uma ideia de procurar, preciso procurar ingredientes para fazer alguns remedinhos aqui para a gente. É, mas acho que agora não teremos tempo. Exatamente, meu querido, na verdade eu poderia levar vocês até mais ou menos um terço do caminho que vai até a capital, eu não poderia levar vocês até o final, eu tenho que fazer um desvio antes de continuar a viagem. Se quiserem me acompanhar, fiquem à vontade, mas até a capital eu não poderei levá-los. Em quantas horas o senhor leva para chegar até esse local do desvio? Ah, imagino que umas quatro horas. Então eu vou passar essas ervas em mim, na loretinha, vocês aí também querem? Cydric? Quero, manda ver. Ah não, moço, eu estou bem, estou bem, muito obrigada. coisa assim, você acompanha, senta ali na frente com esse senhor muito carismático e nós três vamos tirar um cochilo aqui atrás na carroça, pode ser? Eu espero que ele tenha pelo menos bom hábito. Porque bons modos ninguém tem, né? Só acho que essa carroça vai virar, porque... Olê, olê, olê. Olha só, eu vou jogar um teste de ervas medicinais para cada um de nós três, tá? Exactly. Então, ervas medicinais é uma habilidade em cima de sabedoria, que ela é mais dois, então eu vou jogar um d20 mais dois. Então eu vou rodar primeiro para mim aqui, deu 18, tinha que tirar 8, né? Olha, Caraca, então são 10 pontos de vida para mim. Agora vamos para a Loreta, tirei 8, a Loreta recupera um ponto de vida só, e agora para o Cydric. Ai, meu Deus, fui eu que errei. Cydric eu errei. É o álcool, é o álcool no organismo. Sim. O Cydric, ele não tira a capa, não tira a roupa dele para passar o... Ele passa por cima do pano. A melequinha, não vai fazer feito. É grudado nele, mano. Eu sou o Mr. M, vocês ainda vão ver o meu rosto. Aí pensou, ele vai tentar passar o negócio em mim, aí eu, sai, sai, passa, passa, eu quero, mas sai. Eu quero, mas sai. É difícil colocar isso aqui com armadura, hein? Tudo bem. Aí ele tira a armadura e tira a outra armadura. Já tinha e-mail por baixo. Cândor, você percebe que quando você passava amelequinha ali nos ferimentos do Cydric, você percebe que a pele dele está muito, mas muito, mas muito ressecada e desidratada, tal qual só uma pessoa que bebeu pra caralho no leque passado tem. O que você está olhando pra minha linda pele sedosa? Nada não. E eu acho que a palavra que você está procurando é sedosa. Bota a ervinha lá e escorrega e cai. Verdade, mas normal. A vida é grossa. Hora que você fala isso, o senhorzinho olha pra trás e está com uma cara assustada. Meu Deus do céu. De carona pra ele, ele disse. Eu vou te dar moedas, ele disse. Meu Deus não. Reino do céu. Seu herege. Parabéns. O Cândor já está dormindo. Alguns minutos atrás, o senhorzinho, depois desse susto, já começou a dar partida na carroça? Yeah, yeah! Famosa ignição elétrica. Motor dois cavalos. Tem uma chave na bunda do cavalo. Pega o rabo do cavalo e dá corda girando. É o carro, o motor dois cavalos. É então. Sim. Ai, ai. E vocês vão andando. Vocês passam pela cidade toda. Algumas crianças, especificamente, que enxergam vocês, acenam, sorriem, sorriam, mas vocês estão desacordados e cansados demais pra pensar nisso. A Havana sentada do lado do velhinho, ela começa a dar umas pescadas assim. Acho que chega a hora que o óculos dela cai pra frente e ela pega toda a gente. No ar. É. Ai, eu devia fazer um teste de destreza pra não perder o óculos. Mas tudo bem. Brincadeira. E vocês saem de Jemish, aquela cidade pacata, calma, ou pelo menos era assim até vocês chegarem lá e acontecer o campeonato e toda aquela mutreta. Vocês vão viajando em direção leste. Vocês vão passando por plantações de milho, plantações de trigo, vocês veem algumas casinhas mais distantes e muito pobres, as pessoas que não têm dinheiro suficiente pra pagar o imposto necessário pra se morar mais próximo da cidade de Jemish. E vocês começam a se afastar e a cidade começa a virar um ponto e um... Começa a fazer parte da paisagem nas costas de vocês. Vocês vão viajando, o meio-dia passa, agora são mais ou menos duas e pouco da tarde e a carroça continua. Vanda, você percebe que eventualmente o senhorzinho solta as rédeas e amarra elas no pulso e tira um... Pega aquele embrulho que ele tirou ali do lado dele pra você poder sentar e começa a fuçar ali e começa a mexer e ele tira uma espécie de corda. Ele pega essa corda e fica retorcendo ela e esticando ela, retorcendo ela, esticando ela. Você percebe que os cavalos são absurdamente treinados. Você não sabe se é porque eles são muito familiarizados com o caminho ou se ele é um bom treinador, um bom domador de cavalos, mas a viagem continua. Você tá começando a ficar com o Chico nervoso de ele tanto mexer naquela cordinha? Moço, moço, espera, o que você tá fazendo? Mas o que é isso, hein? Isso aqui é a cânia, moço. Tolinha. E vocês vão andando. Vocês vão andando em direção a leste. Vocês começam a perceber que tem muito poucas árvores ali nesse caminho. Muito menos do que mais próxima a Jamish. E vocês veem no final ali da estrada, seguindo reto onde vocês estão, vocês veem que tem uma árvore bem grande, bem alta mesmo. Uma árvore de 6 metros de pouco. Ela tá florida, o que vocês acham esquisito pra uma árvore daquela altura. Pelo menos você, Cândor, que tem um conhecimento de natureza abundante. E vocês veem que aquilo ali se trata de uma bifurcação. Só um pouquinho, eu tô dormindo. Tá, esquece, você não viu flor nenhuma. Só um pouquinho, a árvore de 6 metros não é tão grande. A árvore de 6 metros não é tão grande. Eu, a Loreta e o Cydra que estamos nós três dormindo. Verdade. Vanna, você é a única que tá vislumbrando essa paisagem maravilhosa e descampada, tá? Vocês vão se aproximando dessa espécie de bifurcação e de repente vocês ouvem um Iá, Iá! Que o senhorzinho que tá comandando a carroça ali grita e ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando e diz Tem alguma coisa muito estranha aqui. Ah, o que foi, moça? Hum, não sei. Essa encruzilhada se chama Encruzilhada do Ebano Vermelho. E eu acho estranho que tem umas árvores faltando aqui. Não sei se é impressão minha. Faz um teste de percepção, Vanna. Rolando Doze. Você percebe que de todos os arbustos e de todos os pés de ervas normais que tem ali e ervas daninhas você percebe que não tem nenhuma erva ali. Como se alguém tivesse colhido já. E a carroça finalmente para de andar. E vocês enxergam logo à frente de vocês uma placa apontando para a esquerda escrito Toledo. Uma seta apontando para a frente escrito Burbon. E uma seta para a direita escrito Pântano de Boitatá. O senhorzinho vira para trás e começa a bater na madeira da carroça. Acorda! Acorda! Já chegou? Já é? Pois é. Eu sou rápido. É. E bom condutor, viu? Complicado, meu caro. Senhor, para a gente ir para Torbos, qual é o caminho? Então, eu acho que aqui vocês vão ter que tomar uma decisão. Aqui para a direita vocês entrariam numa área chamada Pântano de Boitatá. Não existe estrada, é bem difícil se guiar por esse caminho, mas acredito que em dois dias no máximo de viagem vocês alcançassem a capital. Se vocês forem aqui para a frente, seguirem reto, vocês vão acabar chegando em Burbon. é uma cidade, digamos, perigosa, com uma alta taxa de criminalidade. A realeza é meio que negligente com a segurança daquela cidade. Pobres moradores. Burbon já foi uma boa cidade de se viver um dia, mas não mais. E existe aqui, para a esquerda, o caminho pelo qual eu estou me dirigindo, Toledo. É uma cidade pacata, aconchegante até, eu diria. Só que, de longe, seria o caminho mais comprido até a capital. Se vocês pegarem o pântano, imagino que em dois dias de viagem alcancem a capital. Se vocês forem para Burbon, a perigosa cidade, imagino que em quatro ou cinco dias de viagem, vocês alcancem a capital. Agora, se vocês forem por Toledo comigo, imagino que seja de uma semana a dez dias de viagem. E o que você vai fazer em Toledo, hein? Eu tenho uma entrega para fazer lá. Eu conheço muitos moradores de lá e estou com saudade deles. Tenho que entregar umas coisinhas. É isso que você faz para viver? Você faz entregas? Basicamente. por favores. Pequenos serviços, pequenos trabalhos. Ah, que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta off-topic agora. A fronteira Bárbara é no norte, é isso? É no norte, em direção a Toledo, só que passando Toledo e mais muitos quilômetros. É isso que eu ia perguntar. Toledo é o norte, Burbon é a leste, Pântano de Boitatá é o sul. É o sul. Eu peguei um mapa local com aquele cara que morreu lá na mata. Aí tem essas coisas todas, essas cidades, a região dos Bárbaros tem tudo no mapa. Exato, conforme ele vai falando você estica o mapa rapidamente ali e já começa a se localizar e consegue visualizar. Jemish e Toledo estão mais ou menos na mesma latitude. Você teria que passar ali Toledo e andar mais muitos, mais muitos quilômetros para chegar na terra de ninguém. Ivana, você tem o mapa aí? O que você acha? Então, como o moço estava dizendo aqui, se a gente fosse pelo Pântano, que eu acho um pouco sábio, mas se a gente fosse por esse caminho, a gente chegaria mais rápido lá. Se a gente for com o moço para essa cidade que ele está indo, a gente vai demorar muito para chegar. E tem essa outra cidade que ele diz que é muito perigosa, que eu também não conheço, que também pode ser um caminho rápido. Então, eu não sei. E se a gente for para essa cidade mais perigosa e tentar alugar ou comprar uma carroça? Moço, quanto você acha que custaria uma carroça com dois cavalos? Uau! Eu imagino que vamos ver um cavalo, oitocentas moedas, dois cavalos, mil e seiscentas moedas, uma carroça dessa aqui da qualidade do Ninho, umas quatrocentas ou quinhentas moedas. Por que? Está interessado? Eu não parcelo. Quinhentas? Bom, sinceramente, quem é que está com pressa, não é mesmo? É, moço, a gente, acho que a gente não perguntou seu nome até agora, né? Qual o seu nome? Muito prazer. Meu nome é Tomás Robin do Capuz. Me chamo de Robinho do Capuz, carinhosamente, os mais chegados. Muito prazer, senhor do Capuz. Pelas nossas conversas, acho que você já sabe, né? Eu sou a Loreta, essa aqui é a Vana, esse aqui é meu irmão Cândor, e aquele ali, aquele saco de trapos ali ainda dormindo é o Cedric. Úmido, aquele saco úmido, né? Ah, meu Deus, isso explica um pouquinho do cheiro de Sacra Tátia que eu estou sentindo mais tempo. É, então, desculpa por isso. De qualquer maneira, senhor do Capuz, pra gente chegar até Bourbon, a pé, quanto tempo o senhor acha que a gente levaria? Até Bourbon? Uhum. O caminho é perigoso, então imagino que vocês iam evitar parar. Eu acho que até Bourbon seriam três dias e meio de caminhada, e de Bourbon até a capital, e eu acho que é o destino de vocês, é? Imagino que mais uns três dias e meio, talvez, quatro caminhando. Eu acho tudo isso muito desnecessário. Sinceramente, eu iria com o nosso novo amigo aqui, senhor do Capuz, até Toledo. Ela olha pra plaquinha assim, porque ela já não lembrava mais o nome da cidade. Afinal, a gente não tem nenhuma pressa, a gente tem a carta de indicação aqui, e a única coisa que a gente tem do senhor Ludovico é... só essa indicação pra gente ir até a capital pra tentar arrumar emprego. Vocês têm uma indicação? Temos. Sim, ele simplesmente disse que a gente poderia tentar arrumar um emprego melhor na capital. Uau! O que vocês fizeram? O que vocês mataram? Onde o senhor estava ontem, senhor do Capuz? Eu cheguei na cidade ontem, pela madrugada. Ah, não conversou com ninguém, é? Não, o povo não gosta muito de mim lá, eles me acham careiro. Bando de snob, pob... 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 pobretões. É, esse povo sem dinheiro. Bom, de qualquer forma, a gente só fez uma coisinha pequenininha, um favorzinho pro senhor Octavius, nada demais. Impressionante, ele deve gostar de vocês, então. Ah, ele adora, gente. Ok, então, qual vai ser o destino de vocês? Vão comigo para Toledo? É, vamos seguir aí o do Robinho, vamos nessa, então. É, Cydrak! Cydrak! Ela dá uns chacoalhões no Cydrak. Ai! Nem reclama que eu estava sendo delicada. Cydrak, acorda aqui que a gente precisa da sua decisão também, do seu voto. Tá bom. Ei, Candor, essa sua erva não presta. E eu acordei pior que quando fui dormir. É que ela é pra pele, não pra armadura. Por que não me falou antes? Eu tiraria a minha manopla. Brincadeira, não tem manopla. Manopla. Vocês percebem que enquanto vocês conversam, o senhorzinho tá com uma cara entediado, quase que fechando os olhos, olhos pesados, com cara de sono, fumando um cachimbo que ele sacou enquanto vocês conversavam. Então, vocês decidiram vão comigo para Toledo, é isso? Olha, eu acho que é o seguinte, o melhor caminho é a gente ir com o tiozinho aqui, o Robinho, a gente vai até Toledo e tenta arranjar uma carroça, porque andar por aqui a pé vai ser perigoso e a gente não tem nada pra acampar aqui, a gente não pode ir a pé. Pensem nisso. É verdade, não é? Ele já tem uma carroça aqui, não é? Ei Savannah, você tendo que dormir bem enconchadinha no Cydra, que cheiroso. Ah, é, não, 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 pode ficar aí atrás com vocês e dormir sentado. Então vamos, tá decidido. Seu, é, é, como é, 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 Robinho? Robinho do Chapéu Verde, é isso? Robinho do Capuz. Do Capuz. Então vamos com você até Toledo, seu Robinho. Tudo bem. E aí ele vai no cantinho e fica de conchinha lá. Conchinha com o quê? Com o saco de batata. Embrião. Tipo embrião. Vocês estão a mais ou menos 30 metros da árvore, do ébano vermelho, aquela árvore alta. com um tronco em uma cor avermelhada, esquisito. Quando a carroça anda, menos de 15 segundos, o senhor, o senhor cocheiro faz uma cara estranha. Que fai, moço. Eu acho que ouvi um barulho. Pera, eu acho que vou me aproximar bem devagar, porque isso aqui tá meio esquisito. Tá silencioso demais. O Kander faz esses barulhos mesmo. Não, não, é silêncio. Tá silencioso demais, é uma impressão minha. Eu posso tentar perceber o barulho que ele ouviu? Todos façam um teste de percepção, por favor. Ok. Oh, louco. Rolei 19. O Kander rolou 7. Sidrek? O Sidrek rolou 15. Vanna tirou 6. Ok. Loretta e Sidrek, vocês estão enxergando uma figura esquisita que saiu de trás da árvore de tronco vermelho. É um humano, grande, com a barba negra, careca, com uma cara de raiva e com um machado enorme, quase da altura dele, nas mãos, e grita. Achei que vocês nunca fossem se aproximar. O que que a gente está vendo? Vocês estão vendo, acabou de sair de trás daquela árvore de tronco vermelho, um humano, com um machado de duas mãos, uma armadura de couro leve, e ele está com uma cara de puta olhando para vocês. Agora, por gentileza, se puderem entregar o dinheiro de vocês, digamos que essa passagem tem dono. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem só o cara que saiu. Kandor e Vanna estão vendo só esse cara que saiu. Agora, Sidrek e Loretta, vocês estão vendo bem de canto de olho três pessoas atrás de três árvores perto de vocês ali. Oh, shit. Vocês conseguem enxergar que essas pessoas estão armadas, elas não estão desequipadas? Tem um que está se escondendo muito mal, que consegue revelar que ele está com uma machadinha em punho. Mas eles estão quietinhos ainda, achando que estão se escondendo que nem ninjas. Já o humano com um machado de duas mãos está parado, estático olhando para vocês. Então, um mínimo de 50 moedas para o cabeça, por favor. Moça, a gente não tem isso tudo não, moça. A gente está... Olha só o tiozinho que está levando a gente aqui, coitado. A gente não tem dinheiro não, moça. Joga um blefe. Não, não é blefe não, é sério isso. Não, vocês estão com um valor equivalente a 200 moedas cada que o Octavius deu para você. Vá, mãe. Enquanto isso, eu estou me abaixando do lado do Cândor e apontando para ele os caras que eu vi. Para eles saberem que tem mais. Eu sou verdadeira, né? Tem uma coisa aqui na minha ficha que eu não minto, então eu estou falando sério. Não, mas você sabe que vocês têm dinheiro. Eu não entreguei o dinheiro para ninguém. Ah, mas você sabe que o Octavius deu para a Loreta. Está no saco de suprimentos. Tinha essa informação. É um D20... É intelectual. Sabedoria, é isso? Ah, intelectual. Intelectual. Faz favor de rolar alto. Bem alto. Ai, 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 ai. 12. Ele está com os braços cruzados segurando o machado enorme só com a mão direita e diz Não faz mal que vocês não tenham dinheiro. Cada dedo de cada um de vocês vale 10 moedas. Vamos? Olha só. Só um pouquinho. Eu quero testar a estratégia para tentar prever o que eles querem fazer e prever se tem como a gente passar com a carroça. Eu não tenho estratégia. Eu vou jogar no pré-requisito da sabedoria menos 3. Então eu dei 20 menos 1. Go boy. Vixi! Eu olho para a Vanna dou um tapinha nas costas da hora e falo Ei, tirou dois. Fudeu. Ai, minha nossa. Kandor, na sua cabeça se os caras tentarem atacar eles vão dizimar todos vocês. Você não faz muita ideia daqueles planos eles vão fazer. O Kandor não viu os outros, né? O Kandor só viu ele. Só a Loreta e o Cyborg. Sim, mas a Loreta conseguiu apontar onde as pessoas estão escondidas. Ele não enxerga, mas ele sabe para onde ela apontou. Aí o Kandor, então, ele vai fazer o seguinte, ele vai ali, olha para o cara. Moço, é o seguinte, a gente se machucou e a gente, a gente sabe, a gente está cansado, a gente não quer treta. Vamos pagar a hospedagem. Quanto é a hospedagem que o senhor? Vamos ver se a gente tem aqui. Vamos juntar as moedinhas aí, acho que o moço quer umas 50 moedas de cada um, é isso, né moço? É, eu lamento, mas vocês vão ter que pagar para mim. Isso, quanto é, senhor? 50 moedas para o cabeça ou para cada 10 moedas um dedo. Espera aí, moço, a gente vai tentar jantar as moedas aqui, está bem, só um minuto. Moço, moço, ela junta vocês ali atrás. Eu tive uma ideia, moço, eu posso fazer um truque aqui. Aí ela fica olhando para o Cydrack. Moço, moço, é para salvar a nossa vida, tá bom? Ela fala para o Cydrack. Mas nós vamos morrer todos um dia, por que não hoje? Não, moço, não, moço. Pensa positivo. Gente, olha só, eu tive uma ideia que eu posso fazer um truque para ver se a gente consegue passar sem problemas, sem dar nosso dinheiro. Que ideia é essa, Havana? A gente coloca umas moedinhas dentro do saco aqui. Estou falando bem baixo, tá? O carinho não escutá-lo. A gente põe umas moedinhas aqui para qualquer coisa, e aí eu faço um truque aqui para ele pensar que tem bastante moeda aqui. Quais as chances disso dar errado? Bom, se der errado, ele vai apenas contar menos, tem uma chance de dar certo. Que eu acho que é bom a gente tentar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Faz aí. Vamos ouvir. Eu vou tentar fazer uma ilusão visual aqui para o cara pensar que tem bastante moeda dentro do saco que a gente vai dar para ele. Tu pode fazer o seguinte, só para dar um... Tu pode transformar, por exemplo, moedas de cobre em prata. Por exemplo, trocar cor. Ele acha que está recebendo de prata, mas é de cobre. Daria o mesmo peso. Boa, eu vou fazer isso. Então a gente vai botar umas moedinhas aí de cobre, e aí eu vou pintar elas de prata. 250 moedas de cobre. São 25 peças de prata, no caso, são 25 de cobre. Exato. Então cada um vai botar... Eu boto as 25. Eu boto tudo. Beleza. Aí eu vou jogar no... Vou entregar o saco para ele. Enquanto vocês discutem ali, ele levanta a mão e grita... Wendell, vai lá. E de trás de uma das árvores sai um cara, todo mal trapilho, com um tacape na mão e duas machadinhas nas costas. Eita. Ele começa a andar na direção de vocês. E eu desço da carroça, enquanto... Para dar um tempo para a Vanna fazer a magia dela, o truque dela, eu desço da carroça assim e dou um sorrisinho assim. Oi, Wendell. Que bem? Ele gosta no chão. Que charmoso. Dinheiro, agora. Dinheiro, agora. Tá, nossa, calma. Tá, eu posso fazer amanhã? Yes, jogo de 20. Quanto você tem de... É, eu tenho uma mácula aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, tem que dar certo. Uh, 20! Não é crítico, mas é 20! E com um 20 não natural, Vanna pega ali, Cândor entrega para ela 25 moedinhas de cobre, o valor mais pífio que tem no mercado. Ela pega um saco e com uma cara de triste, meio que se fingindo de conformada, vai com uma cara de reclamona. Ela faz ali uma mandinga bem baixinha. E você ouve um barulhinho... Um barulhinho esquisito. Um tilintar mágico que você sabe que foi a sua magia fazendo efeito. Você dá uma última espiada ali dentro do saco. E agora você, de alguma maneira, tá visualizando 25 moedas de prato. Oh, não! Eu não acredito! Lá se vai o nosso único dinheirinho. Tá, moço. Obrigado! Você joga o saquinho, ele pega ali o saquinho e vai correndo de volta para a árvore dele. O que não faz muito sentido ele voltar para a árvore porque ele tava escondido, sendo que vocês já viram. Vocês perceberam que não se trata de um cérebro muito brilhante. Vamos! Pronto, moço! Toca esse cavalo aí, Robinho! Pedala, Robinho! Ou no carro... Cavalga, Robinho! O cocheiro dá mais uma... Dá uma reada nos cavalos? Yeah! Yeah! Os cavalos começam a andar. Loreta, logicamente, pulou de volta para a carroça. Tá lá na parte de trás dando tchau para os linhadores. Cruzando as pernas de um lado para o outro. Tchau, gente! Tchau, gente! É lógico. Tenha um bom dia! O cara do machado de duas mãos levanta o machado Ah, teus otários! É, garotada! Onde a gente vai beber? Ele vira de costas para conversar com os... os... abre aspas linhadores, amigo dele. Fecha aspas. Linhadores desnutrientes. Nisso, o cara... O cocheiro olha para a Vanna que está do lado dele e diz Você pode segurar aqui rapidinho? As redes! As redes! Eu estou falando... Oi! A Ana olhou... A Vanna olhou assustada para ele. Assédio que seu sexo. Oh, amor... Você pode segurar essa barra que eu estou assustando? Oh, moço! Você quer que a Transformers em prata também? Olha o corte! Olha o corte! Sim! Vanna, ele estende as rédeas para você e pede para você segurá-la. Ah, é... Tá... Tá? Bom... Eu... Eu cutuca a Loreta... Ali! Ela está tomando as rédeas da situação! Você segura as rédeas? Ah... Tá, eu pego, vai. Ah, que foi, moço? Isso aqui foi. Com licença. Ele levanta... Você percebe que enquanto vocês estavam discutindo ali com os assaltantes ele estava mexendo em alguma coisa bem discretamente dentro do pacote dele. Ele tira um arco bem grande, um arco composto de madeira de carvalho e almo que agora está com aquela cordinha que ele tanto mexia, aquela cordinha de cânhamo. Ele tira uma flecha, olha para trás e diz... Ei! O Tibérius, o cara do machado olha para trás... Que que foi? Que é? E vocês ouvem uma flechada. Vai uma flecha zunindo em direção ao cara que acabou de virar e a flecha finca no peito dele e vocês ouviram... Ah, filha, não dá mais! Aí ele já... Ele já abaixa, coloca o arco ali atrás no lugar que vocês estão sentados, pega a rede da mão da vana e... moço! Que velho louco! A vida é muito curta para não fazer essas coisas! É, o senhor... Que velho idiota, né? Ele vai passar por aqui de novo. O senhor não precisava ter feito isso. E a segunda vez que eles me assaltam, eu fiquei muito puto da última e eu não ia aguentar sair de cabeça da rede. E os cavalos vão relinchando e trotando em alta velocidade em direção à noite. A violência não é a solução. Aí eu pulando a calça, mas eu falo... Moço, o senhor sabe o que eles vão vir atrás da gente agora! Ele jamais alcançaria a gente. É, seu de capuz, o senhor está ligado que o senhor vai voltar por aqui, né? Sim, e pretendo estar muito bem acompanhado quando voltar pra cá. É, eu não acho muito inteligente isso, mas a vida é sua, os cavalos são seus. Veja bem, agora que eu descobri que esse é o point deles, porque é a segunda vez que eles me assaltam aqui, ou melhor, cobram passagem de mim, eu acho que se eu entregar isso como informação sigilosa lá na capital, eles vão mandar alguns cuidados e tomar cabo deles, já que eles não vão sair daqui. A capital é pra outro lado, Eu sei, eu pretendo ir pra lá eventualmente. É. Bande de louco. Eu concordo com você, Sérgio. Mas, Loretta, lembrando do caminho do mapa, você sabe que pra sair de Toledo e ir pra capital, você não precisa passar ali. Entendeu? É pra um outro caminho. É, mas de qualquer forma, o cara é um... Um velho louco? É. Não, ele é um mercante, né? Ele faz o mesmo caminho várias vezes. E habilidoso, porque pra tirar 11 no dado mais 8, pelo amor de Deus. Então, rapaz, Guilherme Tell quer acertar maçã na cabeça do filho. E vocês começam a... Começa a virar ruído a reclamação dos caras lá atrás. Ah, malditos, voltem aqui. E vocês, aos poucos, começam a perder a visão deles. Vocês vão cavalgando, a tarde começa a cair, o clima começa a ficar um pouquinho mais gelado. Não é um clima tão ameno quanto o Jamish e aquele caminho que vocês estavam. O terreno começa a ficar um pouco mais acidentado, meio que montanhoso, e a noite começa a cair. Ele vira pra vocês e diz, eu tava pensando, a gente podia acampar aqui, não podia? Faz quanto, cara? Então, a que distância dos caras que a gente... que ele deu a flechada? Ah, vocês já andaram umas 3, 4 horas já, de cavalo, correndo pra caralho. E falta quanto pra gente chegar em Toledo mesmo? Ah, querida, você pode me dar um mapa, por favor? Ah, sim, tá, moça. Ele estica o mapa, começa a colocar dois dedos num ponto e esticar os dedos, como se improvisando um compasso dentro da cabeça louca dele. Ele começa a fazer umas continhas ali e... Eu acho que depois de manhã a gente chega em Toledo. Uau. Ah, a gente chegou rápido, hein? Eu quero dar uma olhada pra ver se eu acho alguma clareira ou algum lugar interessante, se eu acho interessante acampar naquele lugar. Manda o D20. D20 mais 2. 20! Uau! Não natural. Opa! Você sabe que ali não é o lugar mais apropriado do mundo, mas olhando pra frente naquele terreno acidentado, você vê um morro e você sabe que no tipo de vegetação que tem no topo daquele morro, é um lugar bem discreto e que não... e que é favorável pra você poder passar uma noite não se escondendo, mas fora da visão de quem tá na estrada ou quem tá no pé do morro, por exemplo. A pessoa que teria que subir até lá pra ver vocês. O robinho do boné, é o seguinte, acho que ali em cima é um lugar bom pra gente montar um lugar pra gente dormir. Acho que tem boa visibilidade, acho que tem boa visibilidade e pouca gente veria gente acampado, talvez dê até pra gente colocar a carroça num lugar bom, viu? Hum, inteligente da sua parte, meu cara. Eu acho que se eu colocar a carroça atrás daquele ele dá mais uma mais uma chiada com os cavalos. Já, já! E a carroça começa a virar à esquerda. Ele começa a se aproximar daquele morro e atrás, colocando um morro entre vocês e a estrada, ele começa a ficar com o ombro mais leve, fala É, aliás, me desculpem por mais cedo, eu fico meio agitado, talvez meio descontrolado, quando sou abordado por criminosos, já tive problemas demais com pessoas desse tipo no passado. Nem imagino por quê, moço. Tanto que se vocês tentarem passar a perna, você é obrigado a escopelar vocês durante a noite. Brincadeira! Ai, moço! Eu não precisava ser tão sincero. Ele vai levando os cavalos para um ponto específico ali, onde tem um certo espaçamento por dentro das árvores, e amarra os cavalos nas árvores, deixa a corda bem afrouxada, vários metros de corda para eles poderem andar se quiserem, desprende o carro dos cavalos e diz Ei, se puderem descer do carro, por favor. A gente podia a gente podia dormir na carroça também, não é? Amigos, é melhor do que dormir direto no chão? Pode ser que venha alguma cobra, algum bicho e pica a gente. Tá claro, Vana, pode deitar ali, do ladinho do side que tem espaço. Ei, ei! E a Loreta pula da carroça e vai se esticando assim. Ai, um dia inteiro na carroça. Ai, minhas costas. o robinho da cartola, o seguinte, tem alguma coisa aí para a gente fazer um acampamento aqui? Eu posso emprestar essa machadinha para cortar madeira. Eu pretendo dormir na minha carroça e o meu serviço é dar carona para vocês, não ficar dando a briga. Tá, é o seguinte, eu vou tentar improvisar um acampamento, eu quero saber qual dificuldade com as coisas que me tem disponível ali. Com as coisas que te tem disponível, você sabe que as madeiras ali em volta de onde ele estacionou os cavalos não sei se eu posso usar essa palavra. Você sabe que se você tentar fazer rápido antes da noite cair, tipo em duas horas, vai ser mais complicado e o resultado pode não ser tão satisfatório. Agora, se você dedicar um pouco mais de quatro horas ali fazendo isso, não ligar da noite e ir caindo enquanto você faz o acampamento, você se sente mais confiável em relação ao resultado. Tá, eu vou fazer durante o dia porque acho que a gente não deve nem ter como iluminar a noite aqui. Ninguém deve ter nada pelo que eu me lembro. Ah, então qual é a dificuldade que eu tenho que jogar a habilidade? Pra fazer rápido ou pra demorar? Rápido. Rápido? Se ele tiver ajuda não reduz essa dificuldade? Se vocês ajudarem ele, doze de dificuldade. Assim, como regra de ajuda funciona o seguinte, tá? Vocês tem que ter acampamento ou jogar no pré-requisito. O valor que vocês colocarem vai somar de bônus ou penalidade. Aquele muito ajuda quem não atrapalha, né? Vanna, você não queria procurar umas ervas por aí? Ah, é verdade. Eu acho que eu vou fazer isso. Qual dificuldade tu me deu, Estana Geo? Doze de dificuldade. Doze. Treze! Puta merda! Ui! Ui! Você vê em Cândor por horas suando, se esforçando, trabalhando que nem um lazarendo, que nem um condenado pra improvisar um acampamento pra vocês. Gordinho é assim. Ou tá suando ou tá incomodando. E ele corta a madeira, pega cipó, amarra madeira com cipó, improvisa uma aresta na outra, improvisa uma cama na outra, começa a pegar folha de bananeira, folha de árvore, começa a improvisar um teto e vocês veem lá no topo do morro por dentro das árvores que são bem discretas, dá pra vocês entrarem no meio dessas árvores, tem um espacinho lá. Vocês veem em Cândor, sai e entra. Sai e entra. Pega os materiais, entra lá por dentro das árvores, em cima do morro, fica meia hora e repete o processo quatro vezes. Vana, enquanto isso, você saiu caçar umas ervas ali em volta, isso? Isso. Eu vou pegar os ingredientes da... pra fazer a poção lágrima de cara. Ok, você vai tentar achar os ingredientes pra essa poção, certo? É, são dois comuns e onze poção. Ok, tirar onze ou mais na última. Quanto que é seu bônus de naturalismo? Vana? Bônus de naturalismo? decisão, um teste de naturalismo? É... Mais três. Então você tem que tirar cinco, cinco e oito, pelo menos, nos testes. Beleza. Vou rolar então. Primeiro... Dezoito... O segundo... Doze. E o último... Vinte! Crítico! Vana, você saiu caçar as ervas que você precisava pra fazer a receita que você quer e você demorou. Você desviou de muita... de muito pó de mico, de muita erva daninha, encontrou um escorpião ou cobra que estavam ali escondidos preparados pra atacar você na tocaia, mas você foi mais rápida ou mais sortuda do que eles. E Vana, naquela procura toda, você achou muitos ingredientes base pra fazer a receita que você quer de lágrima de Kinará. E o que te impressionou foi que quando você se assustou por causa da cobra que tava ali de tocaia, a cobra vazou. E você percebeu que o ninho dela, que não tinha nenhum ovo, tava cercado por um ingrediente escasso muito... Que te deixou muito animado em achar que você se surpreendeu. faz sentido que tenha bastante daquele ingrediente escasso ali porque não é muito inteligente pra uma pessoa que esteja procurando ervas e procurando o ninho de uma cobra. Mas te deixou bem contente o tanto de ingredientes que você achou principalmente desse escasso. Tem ovos de cobra. E Cydro e Loretta que ficaram ali conversando e dando apoio moral pro Cândor junto. Na verdade, eu falei que eu ia ajudar a Havana. Então a Loretta não, a Loretta também foi saiu pro outro lado que a Havana foi, ela saiu pro lado oposto e voltou com o braço carregado de puxa. Se distraiu um pouquinho. Havana, olha o que eu encontrei! Assim, moça, não, eu agradeço, mas assim, eu não vou fazer um coquetel pra você decorar. Ela só queria um colar havaiana. Ah, tudo bem, eu faço, eu vou fazer colares de flores. E o primeiro vai ser pro Cydro, bem cheiroso. Ah, por favor, faça três pra ele. Cydro, você vê as duas se aproximando, a Loretta forrada de flor nos braços e a Havana mais forrada ainda de ervas. Você não sabe como ela tá carregando tantas folhinhas sem ter nenhum recipiente ali com ela. Ela tá puxando a soia pra improvisar um saco ali e tá forrada de ingrediente ali onde ela tá carregando toda. É, eu tentando segurar a saia e tentando arrumar o óculos na cara, assim, andando, tentando fazer duas caminhões. E vocês agora começam a ouvir um barulho bufante, tipo que um, uma pessoa ofegante logo atrás de vocês e vocês veem o Kandor passando a mão na testa, assim, pingando de suor dizendo Kandor. Kandor. Olha, vai ter escutão, vai ter onde dorme, vai ter. Ah, moço, muito bem, eu acho que você deve ter ficado mais forte agora, Sim, eu trabalhei o pânceps. Vocês viram um senhorzinho ali em cima da carroça, ele tá meio boquiaberto, ele tá com um pedaço de pão duro que ele tá fazendo de jejum dele e um cantil de água na mão, ele coloca as coisas ali no chão da carroça dele e bate palma. Olha, eu tô impressionado. Não é à toa que vocês receberam uma indicação lá pra capital. Realmente, faz um pouco de sentido. Enfim, vocês puderem falar... Eu não fiz nada. Olha, somos dois, meu querido. Enfim, a nossa conversa silenciosa foi adorável, tá, meu caro de roupa preta. Se vocês puderem não fazer muito barulho, eu gostaria de dormir cedo aqui hoje, tá? Eu vou tentar levantar mais cedo ainda pra ficar de guarda pra salvar a bunda de vocês. Então, boa noite. Passar bem. Ele abaixa ali na carroça. Cinco segundos depois vocês ouviam... Oh, esse é rápido. É, talvez ele não precisasse ficar de guarda se ele não tivesse metido uma flechada naquele lenhador enorme, né? Mas, de qualquer forma, não é uma má ideia. Eu acho que a gente poderia pensar em fazer turnos de guarda essa noite. O que vocês acham? Eu acho que as flores que tu pegou são bem mais bonitas que as flores da Havana. Ah, não, moço. O meu é pra fazer caldinho. O dela é... Fazer caldinho. E dispersar um pouquinho do cheiro do moço aí na carro. Vocês ganham a vida pra me criticar? Que pariu. Cuidado. Moço, porque você já se acostumou com esse cheiro aí. Agora a gente tem que estar aqui aguentando. Você não sabe. Vai se foder. Ela entrou rufos agora. Seu graço. Vocês vão se afastando ali da carroça. Vocês sobem o morrinho, passam por umas árvores de carvalho, passam dentro de troncos e deslumbram agora no meio uma mini clareirinha no meio de todas essas árvores de carvalho que estão em cima do morro. E vocês veem assim, estonteante e surpreendente um acampamento improvisado que o Candor fez com vários galhos, várias folhas e uma quantidade absurda de cipós que ele colheu ali perto. Nossa, moço, eu estou impressionada. Muito obrigado. Ficou o máximo, irmão. Ela dá um beijinho assim no Candor e coloca uma florzinha na orelha dele. Então vamos dormir, né? Ah, e aí, para que serve esse caldinho? Sim, moço, eu vou ver se eu faço alguma coisa agora. Eu posso fazer alguma coisinha agora para não ficar a noite inteira cozinhando aqui, não é? É um caldinho, sim. é um caldinho que serve para revigorar, sabe? Hum, estou precisando. Quanto tempo eu demoro para fazer uma poção aí? Você tem um kit alquímico? Mais ou menos, quantas você vai tentar fazer? Ah, tipo, eu quero ficar... Que horas são agora? Mais ou menos nove e meia, quase dez horas. Ah, acho que eu vou fazer assim uma hora e meia, duas horas. Tudo bem, você vai conseguir tirar três poções se você quiser dedicar uma hora e meia. Tá bom, vou lá aqui então. E o gol, girl. Alquimia, né? Rolando... Ia, iai, iai. Ixi, sete. Você sente que a primeira porção de ingredientes que você tentou usar ali e improvisar no vidrinho foi meio desperdiçada. Tá com um cheiro esquisito e um gosto mais esquisito ainda. Lagrames de Kenara é onze? É. Oh, shit. É? Good luck, girl. Ixi, então... Tá, vamos lá. Vai, segunda. Agora tem que funcionar. Uou! Crítico! Opa, fim crítico! Agora se enfesou e... Prestou mais atenção ali, saiu... Você usou o restinho que não deu certo da sua última tentativa, que o que você produziu primeiro é tudo menos uma poção de lágrima de Kenara. Mas você usou o restinho daqueles substratos que estavam ali em formato líquido, tentou dar uma economizada, uma improvisada, e gastou só metade dos ingredientes que você gastaria para fazer aquela poção. Tá, mas saiu uma só, né? Vou fazer a outra, então... Tá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Dezessete! Chegou mais um vidrinho ali e conseguiu improvisar, fazer rapidamente em meia horinha ali, mais uma... Mais um vidrinho de poção de lágrima de Kenara. Você sabe que pelo cheiro e pelo gosto é o que você queria. Ah! Hum, o cheirinho que tá bom, hein? Eu vou fazer um teste de ervas medicinais para ir dormir. Vou botar mais uma... Mais um chimarrão ali no corpo. Mais um pedacinho de amoeba. Tá, aí a... Ava. Então... Uau! Beleza, eu recuperei o resto da minha vida. Quando eu acordar, eu vou estar com a vida recuperada. Assim que a Havana começou a trampar ali nas poçõezinhas, o Candor já mandou a melequinha com a tota de nariz ali nos ferimentos dele, que estão quase que totalmente curados, e... Capotou no sono. Vocês vão dormir? Quem tanto vai dormir? Alguém vai ficar acordado? Como vai ser? Eu olhei assim para o meu irmão caído. Ei, eu acho que o primeiro turno de guarda é meu, então. Boa noite, pessoas. E ela vai ficar cantarolando e fazendo... Trançando as flores em colares. Boa noite, moço. Tudo bem? Moço. A Havana levanta com o vidrinho ali. É, moço. Ela vai até o Cider que dá umas cutucadas nele. Moço. Moço! Oi, oi, oi. Ele tem o capuz, então ele pode dormir sem ninguém perceber. Ele está o tempo inteiro dormindo, ninguém sabe. A Havana... A Havana dá uma agachadinha assim, ela tenta ver alguma coisa ali dentro do capuz. É, olha aqui, olha, eu fiz aqui para você tomar. Você não quer mandar por correspondência, não? O meu cheiro não te ofende? Não, moço. Ele vira a cara. Não, moço, não fica assim. Ela tenta fazer um carinho nele. Ele fala, moço, tem depressão. Pressão e... Moço, ela tenta fazer um... Tem narcolepsia também. Foi? Pelo menos que os caras dormem, irmão. A narcolepsia. Que dorme do nada. Ela tenta fazer um carinho no braço dele. Moço, olha só. Não, você é bonzinho, moço. Essa aqui é para ajudar você. Toma um pouquinho desse caldinho aqui. Você vai se sentir melhor. Tudo bem. Só dessa vez. Isso. Bom menino. Eu não sou cachorro. Mas cheira como um. Coloca um. E a Loreta coloca um colete de flores no pescoço do Cedric. Eu acho que ela ia colocar perto do nariz dela. Só acha o cheiro amargo que não sabe o sabor amargo da vida. E ele toma. Moço, eu acho que você é muito bom com as palavras, sabe? E eu acho que você deveria escrever um livro. Eu escrevo minha arte por meio do sangue dos meus inimigos. Esses são meus pincéis. Aí ele pega os dois machados dele. Ah, eu não passo para trás, não. Ah, está bem, moço. Você é muito cheia de talentos mesmo. Aí ele levanta e vai se aproximando de você. Quer saber como eu faço minha arte? Não, não, moço. Muito obrigada. Eu já vi lá no campo, viu? Você é um grande artista. Pode ir dormir. Agora você vai se sentir muito melhor amanhã. Está bem? Tudo bem. Ele só abaixa o capeta ali numa caminha barra casinha improvisada. Uma tenda improvisada com folhas e galhos que o Cândor preparou. Entra ali e vocês começam a ouvir aquele ronco insuportável do Siderick. Eu achei que ele ia falar entrar numa casinha. De cachorro? De cachorro. Siderick, joga um D12, por favor. Uou. Nove. Nove. Você ganhou dez pontos de vida. Você vai ganhar dez pontos de vida nessa noite bem dormida que você vai ter aí. E dez, que derrota. E a noite cai. A madrugada começa a se aproximar. Vanna, você vai ali organizando as suas ervas agora, contente com o resultado das suas poções, aquele processo alquímico que você fez ali. Orgulhosa de ter conseguido economizar alguns ingredientes naquela tentativa. Cândor e Siderick estão tendo uma noite maravilhosa e descansando bem pra caramba. Enquanto Vanna e Loretta seguem acordados, jogando o papo fora. Vanna, você já terminou aí de arrumar suas coisas, de limpar seus potinhos? Ah, já, moça. Já, é... Você já está tudo mais ou menos organizado aqui. É só colocar na bolsa mesmo. Ah, que bom. Então, quando você termina aí, você não quer... Assim, ela levanta e vai com o colar de flores, assim, coloca na Vanna. Ah, ficou bom. Muito obrigada. Ficou bonitinho. Combina com seus olhos. É, você não quer, assim, me contar um pouquinho melhor dessa história das suas amigas que desapareceram, que você está procurando? Ah, a moça, é... Eu não saberia nem por onde começar exatamente. Eu... Sabe, é que... Eu acho que eu... Eu perdi algumas informações sobre a minha vida. Eu... Na verdade, eu não sei muito bem o que aconteceu. É só que... Um dia, eu me vi em um lugar e estava muito estranho esse lugar. Alguma coisa tinha acontecido e eu não me lembrava direito de nada da minha vida e... E aí tinha essas quatro pessoas que eu sei que eu conheço e elas... É... Provavelmente estavam nesse lugar também. E só que elas não estavam lá. São as coisas delas. Tinha algumas coisas... Ela dá uma olhadinha pra ver se o Sardra que está dormindo. Ah... E tinha algumas coisas mágicas que a gente mexe com coisas mágicas, sabe? É... As coisas delas estavam ali, só que elas não estavam ali. E eu preciso encontrar elas pra saber um pouco mais sobre a minha vida, porque eu realmente não me lembro de nada. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu sei que... Ela olha assim pra... Pra mão dela com a luva, né? Ela fica dando uma olhada, assim. É... É... Eu realmente não sei o que aconteceu. Estava tudo... Eu preciso achar essas pessoas. Nossa! E faz tempo isso, Vana? Faz um bocado, sabe? Faz uns dois anos. Você está procurando pessoas há dois anos? É... Por aí. Vana... É... Desculpa perguntar, mas... Você acha que você vai encontrar depois de dois anos procurando? Olha, nossa! Eu já passei por um bocado de lugares. Eu... Eu... Eu acho que eu... Eu vou encontrar, sim. Eu estou com bons pressentimentos. Eu estou lembrando de algumas coisas, aos poucos. Eu não sei direito ainda o que significa, mas é mais do que eu... Eu já tinha lembrado até agora. E... Eu... Eu preciso saber aonde eu moro. Eu preciso saber se eu tenho família. Eu não me lembro nada de... Então, preciso achar essas pessoas. Bom, eu espero que você consiga. Eu posso te desejar sorte, mas... Se fosse você, eu focaria mais em trilhar minha vida daqui pra frente, sabe? Ficar vivendo no passado não é bom, não. Ah, eu sei, moça, mas é porque algumas coisas ainda me perturbam, sabe? E... E eu não... Eu não... Realmente tenho um sossego. Então, eu preciso encontrar elas. Bom, quem sabe se você contar mais sobre essa sua amnésia, algumas pessoas possam te ajudar, né? Quem sabe existe algum método. Ouvi falar uma vez sobre hipnose, quem sabe? É, pode ser. É que a maioria das pessoas não quer escutar. Bom, quando você precisar, eu tô aqui. Ah, obrigada, moça. É, está bem, muito obrigada. Imagina. Agora vai dormir que mais tarde alguém vai te acordar pra fazer um turno de guarda. Provavelmente mesmo. Aham. É, verdade. Descansar um pouco, então, não é? É, melhor. Boa noite, Ivana. Ivana vai se dirigindo. pra aquela tenda e aquela cama de palha improvisada por Kandor. E você começa dar início a sua boa noite de sono agradecida por aquele acampamento improvisado pra você poder dormir confortável mesmo no meio do mar. E a noite vai ficando mais gelada. Loreta, você começa assistindo de sozinha, meio solitária, mas pega um punhado de flores ali e continua tecendo e trançando seus colares e fica mais tranquila. Você fica de guarda, você vê a madrugada gelada avançando, a noite silenciosa, a lua traçando um arco do céu e a gente fica por aqui. E aí Música Música